Fala aí galera, estamos aqui mais uma vez a temporada do futebol brasileiro está encerrada, mas a temporada do futebol europeu continua então tem bola rolando, então portanto tem palpite e é palpite que a gente vai dar aqui, eu e o Arnaldo com ligas europeias, mas antes eu quero pedir para você assinar o canal, apertar o sininho, a gente mantém a nossa meta de chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano, quase impossível mas vamos tentar, ajuda aí, chamem parentes e amigos assine o canal, aperte o sininho, assine as notificações porque a gente não vai parar de férias não, vamos continuar postando aqui direto, vídeos, lives e tal, porque o mercado está aquecido tem muita coisa acontecendo, então a gente vai continuar mandando ver aqui, mas vamos lá está no ar, o palpita daí Arnaldo, quero começar com você, com o seguinte campeonato italiano, Atalanta e Roma Arnaldo, palpita daí Fala tirone, fala galera, palpita daí no internacional a bola não para na Europa, mas o surto de Covid, nova onda, ameaça jogos sendo adiados e tudo mais rapaz, que final de ano, hein? a temporada brasileira acabou e teve jogo para tudo quanto é lado na Europa é um pouco de ameaça nós vamos falar primeiro, você me mandou aqui, eu estou vendo até a minha colinha do jogo do campeonato italiano Atalanta e Roma com todo respeito ao meu amigo Jean Oddi e ao Mourinho a Roma vai mal no campeonato, Atalanta vem jogando mais e isso está refletido nas cotações do parceiro esportesbet.io vamos lá, antes do palpite as cotações Atalanta, vitória, eu estou vendo a colinha aqui 1.67, favoritaço um empate 4.26 e a Roma, vitória da Roma 4.46 eu estou meio naquele espírito pré-natalino, tal de arriscar tudo vai dar green, então eu vou na zebra vai dar Roma do Mourinho e do Jean Oddi 2x1 para Roma agora Tironi, vou te passar um jogo espanhol Sevilha e Atlético de Madrid Tironi, do Simeone, palpita aí Sevilha ou Atlético de Madrid? Atalanta vence por 2x1 esse jogo, viu Arnaldo agora Sevilha e Atlético de Madrid Sevilha faz boa campanha, hein? está ali brigando na cabeça, ali no alto da tabela o Atlético de Madrid vem de duas derrotas seguidas está meio marromeno vou dar as cotações aqui do nosso parceiro esportesbet.io em seguida eu dou meu palpite, tá? Sevilha, vitória do Sevilha está pagando 2.75 o empate está pagando 2.95 a vitória do Atlético de Madrid 2.79 super equilibrado o confronto e eu acho que o Atlético de Madrid segura segura o Sevilha empate, portanto, para mim 0x0 sem gols pagando 2.95 aqui no nosso parceiro o esportesbet.io agora Arnaldo clássico na Inglaterra em Tottenham e Liverpool Arnaldo, palpita daí bom, esse jogo para mim aí o seu, viu está com cara de empate mesmo 1x1 para mim Sevilha e Atlético de Madrid sabe? agora se passou esse é o jogaço do final de semana se tiver jogo na Inglaterra com essa paralisação toda por conta do Covid alguns times vivendo surto alguns jogos adiados mas esse Tottenham e Liverpool o Tottenham viveu o surto recentemente o Liverpool em grande fase vamos ver as cotações do parceiro esportesbet.io antes do palpite o Tottenham palpando pela vitória Zebra tirou 4.85 com a linha que me disse o empate 4.46 Liverpool favorito mesmo fora de casa 1.58 Tirone vou de novo arriscar para mim da Zebra da Tottenham 2x1 olha hein rapaz e vou passar para você um jogo que reflete a minha época de torcedores moleque Milan e Nápoles você lembra Tirone o Milan dos holandeses o Nápoles do careca do Maradona hoje a coisa está meio diferente Milan e Nápoles palpita daí Tirone para mim o Liverpool vence por 1x0 agora você mandou um belo de um jogo no campeonato italiano Milan e Nápoles Milan muito bem no campeonato o Nápoles não está nada mal mas vem de duas derrotas seguidas no campeonato não vence aí dá um tempo então está meio enrolado eu vou dar as cotações aqui do nosso parceiro esportesbet.io e em seguida dou meu palpite vitória do Milan pagando 2.26 empate 3.51 vitória do Nápoles 3.02 a lógica me diz que eu deveria palpitar no Milan mas as odds do empate 3.51 faz eu coçar o meu dedinho então portanto eu vou botar no empate 1x1 nesse jogo e vou me dar bem aqui no esportesbet.io então portanto Milan 1 Napoli 1 é o meu palpite agora até aí também o seu palpite no esportesbet.io esse fim de ano tem muita coisa campeonatos europeus tem um monte de coisa legal rolando no esportesbet.io além disso repito assina nosso canal aperte o sininho aperte as notificações estamos ainda na luta para chegar a 200 mil inscritos ainda em 2021 não sei se vamos conseguir faltam 10 mil ainda faltam bastante mas você pode ajudar a gente certo? ficamos por aqui até mais tchau